Gente, queria ter visto esse vídeo aqui quando eu fui comprar. Na verdade, eu não me arrependo. Eu comprei aqui essa Alexa branca e o que acontece? Muita gente tem dúvida se ela encarde ou se suja fácil. Ó, ficou aqui duas marcas, né? Tem algumas marcas escuras, mas tipo, onde ela tá, gente? A janela fica aberta, então entra poeira. Então acaba que realmente vai acontecer isso, né? Porque a poeira para aqui. Às vezes a gente vai apertar, às vezes tá até com o dedo limpo, né? E vai marcando a Alexa. Ou até mesmo outro produto que é branco também. Não só a Alexa, mas tudo que é branco, né, gente? Tanto que eu dou preferência em outras coisas pra coisas pretas, né? Porque aparece menos sujeira. Mas eu achei a Alexa branca melhor. Gostei, não sei. Assim, eu achei muito diferente. Porque a maioria das pessoas tem a preta. E assim, já tem mais de dois anos que eu tenho, né? Então, marcas de uso também, né, gente? Só que assim, essa parte que eu não costumo colocar a mão e também deu uma escurecida. Eu vou tentar apagar o flash aqui, só pra vocês verem. Olha aí, com o flash apagado. Então, dá pra ter uma noção assim, né, gente? Eu nunca limpei ela. Pode ser que tenha um jeito de limpar certo, porque eu tenho medo de entrar água dentro e estragar, né? Mas deve ter um jeito certo de limpar. Eu nunca limpei. Eu não tenho esse costume, essa frequência e tal. Mas se você tem esse costume, de boa. Não tem nenhum problema. Mas, assim, eu não sou muito ligado a ficar limpando, assim, semanal, mensal, não. E é isso. Se fosse pra comprar hoje, eu acho que eu compraria a branca do mesmo jeito, né? Até porque eu acho que se eu pegar agora, vou procurar na internet um jeito de limpar ela, talvez até grave. Se eu conseguir limpar ela certinho, até grave aqui pra mostrar. Mas, né, só limpar que fica de boa. E eu ainda acho ela mais bonita do que a preta, gente. Fora que a hora aqui, ó, fica muito top. Na hora que tá com a luz apagada. Deixa eu apagar o flash aqui. Olha. Fica muito legal. Pelo menos a Alexa com hora, né? Com relógio. Mas, é isso. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.